Fábio, começa explicando onde é que a gente está aqui. Aqui é o viveiro comunitário do Quilombo do Campinho. Esse viveiro veio em função de um projeto PDA, que se propõe a fomentar e ampliar a agroecologia aqui na região. Tem uns seis anos, inicialmente ele começou com o subsídio do projeto, depois ele foi administrado e hoje em dia ele é tocado na dinâmica de mutirão, tanto pelos agricultores aqui do Quilombo do Campinho, quanto pelos agricultores da região, dos assentamentos de reforma agrária, outras comunidades tradicionais e outros agricultores também que estão inseridos nessa proposta de desenvolvimento local, baseado nos princípios da agroecologia. E esse viveiro é o berçário daqui que saem várias mudas que estão enriquecendo, os quintais agroflorestais, os sistemas agroflorestais, as agroflorestas, as comunidades. E essa safra, a produção do excelente focou bastante na produção das palmeiras. Tanto a pupunha, que por mais que não seja uma espécie da Mata Atlântica, ela cumpre um papel muito importante dentro dos agroecossistemas, que é a produção de palmitos. E a palmeira jussara dentro dessa perspectiva de repovoamento e o manejo da jussara para a produção de frutos. Então nessa questão, qual é a relação da jussara com o Quilombo? Como é que está sendo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui? A jussara começou a ser retomada as ações com a jussara, a partir desse projeto PDA, que inicialmente tinha bastante jussara no Quilombo e o fim era o corte para a produção de palmitos, que era vendido na beira da estrada e oferecido para alguns estabelecimentos na cidade. E levou uma escassez da jussara no território do Quilombo. Quem tem jussara hoje em dia está nos quintais. Mas era explorado pela própria população do Quilombo? É uma fonte de renda dos agricultores que vendiam essa jussara. Então a partir dessa iniciativa de reconhecer a jussara com outras finalidades, que não só o palmito, a gente está em um programa de reabilitação, de repovoamento. Então aqui a gente tem coletado nos quintais onde permaneceram algumas plantas de jussara. Então a gente coleta ali e essa semente retorna para os núcleos familiares de onde é coletado. E aqui do viveiro saem as mudas que também estão enriquecendo os quintais, as agroflorestas. E tem plantado bastante nessa perspectiva de médio prazo quadriplicar a população de jussara dentro do território do Quilombo. E o enfoque é a produção de polpa? Inicialmente é a produção de polpa, mas a gente reconhece o uso múltiplo a partir do manejo. Então a gente vai ter daqui a pouco, enquanto a pouponha está fazendo o papel da produção de palmito e fruto também, futuramente a gente espera ter também um palmito de jussara, mas dentro de uma dinâmica de manejo, de um plano de manejo que a gente vai plantar 10 mil pés de jussara em uma área, que fique 7 mil para a produção de fruto e tenha 3 mil que a gente possa em ciclos temporais, e a gente possa estar cortando para o palmito também. E como é que tem sido o envolvimento da comunidade? É bem bacana, consegue mobilizar a comunidade e possibilita o encontro de gerações. De que maneira? Para os mais velhos que sempre viram a jussara como palmito, começam a reconhecer outra possibilidade que é o fruto, então já garante a palmeira em pé. A juventude que sobe, que faz a coleta, as crianças com o clube do Jussarinha que vem aqui plantar, então ele agrega aí 3 gerações, e está todo mundo plantando, não fala mais em cortar indiscriminadamente, vamos cortar daqui a alguns anos que tenha bastante jussara, mas a princípio vamos coletar o fruto, para fazer a polpa e vamos tomar polpa. E já começa a entrar na dinâmica cultural, você já tem música de jongo, os pontos de jongo que fala da jussara, as crianças vêm para cá para o clube do Jussarinha e saem daqui cantando música, aqueles improvisos, aquilo sobre a jussara, então já começou a internalizar de uma forma bem dinâmica, que não é só a técnica, o plantio pelo plantio, nem só o alimento pelo alimento, ele está dentro de um contexto cultural que interage e dialoga com outras atividades dentro da comunidade. E a perspectiva para o futuro? A perspectiva para o futuro é ter muito a jussara no campinho, ter uma cozinha comunitária, multifuncional, uma agroindústria que a gente possa trabalhar não só com a jussara, mas ter todos os padrões de higiene que recomenda a legislação sanitária para a produção de polpa, como também o manejo do cacau, do cupuaçu, da cupunha, de fazer o palmito, ter uma agroindústria que possa tanto abastecer as demandas da comunidade na perspectiva de soberania e segurança alimentar, como também comercializar na região. O restaurante já começa, tem essa proposta de um restaurante comunitário estar oferecendo os produtos que são produzidos aqui na comunidade e essas mudas sem a jussara estão no cardápio do restaurante. Então a pupunha é daqui, o palmito é daqui, a polpa é daqui, o feijão vai ser daqui, o milho, a mandioca, as hortaliças. Então a perspectiva é que a consolidação desse trabalho está num rumo bem sólido, que é a comunidade que se apropriou, a comunidade que está tocando. Eu, quanto consultor técnico, se chega o momento de minha participação aqui concluir, eu tenho certeza de que o processo vai continuar porque está internalizado. Eu, quanto consultor técnico, se inscreva no canal,